Minha Mãe Pois não estava bem escondida Quando o barco ia a largar Pois não estava bem escondida Quando o barco ia a largar Senti o nó na garganta Quando a vi me disfarçar Era o soldado da greia Partindo para a Guerra Santa Era o soldado da greia Partindo para a Guerra Santa Fomos antigos soldados Lutando contra a Morama Fomos antigos soldados Lutando contra a Morama Quando a pátria por nós chama Somos apenas soldados Quando a pátria por nós chama Somos apenas soldados Não choro mais minha mãe Por mim que parece mal A defender Portugal Se eu morrer, morrei bem A defender Portugal Se eu morrer, morrei bem Não choro mais minha mãe Pela Portugal Se eu morrer, morrei bem